Música 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 Oi pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou vos trazer aqui mais um Creative Earth Hoje vou vos mostrar aqui As construções do Thor, do Etchot e do Miguel E bem, vamos então aqui começar a explorar Como vocês podem ver Temos aqui a casa do Thor Aqui está um bocado Hã? É deixar as portas abertas e tudo Tá fixe hã? Que coisinha dela está bacana Uma varandazinha Uma piscinazinha Para o pessoal nadar Hã? Tá louco? Deixou aquilo ali Tá bacana Tá bacana Tá bacana Olha aqui uma porta dos fundos Poxo Eita O que é isto, pá? Ok, gandas picharucos. What the fuck? Água de várias cores, é? Ganda cena maluca. Nossa. Que violência. Que violência, oh mano. Hum? Vidro. Um celeiro. Cagando em picharucos, mano. Nossa senhora. Que violência, oh mano. Que violência, oh mano. Que é a armilha do Miguel. Olha, 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 olha. Vim atacar o gajo, viram Zez? Já vim atacar-o. Maluco. Ah, seu malandro. Minhas matacarto. Zez, isto está a qualquer coisa. O que é que vocês dizem aqui da casa do Miguel? Hum? Ilha. Fogo. Tá a qualquer coisa, Zez. Que ilha mesmo maluca aqui em cima, Zez? Fogo. O cabrão vim me atacar Zez, já vim me atacar. Caraças do ai do Bispa. Dá para vir melhor para baixo. O cabrão vim me atacar Zez. Que grande espetáculo. Sim senhora, ca grande espetáculo. Isto há muita fichas. Fogo. Ei, eu fiz um aponto para entrar para outra casa, curto. Não, está louco, isto está louco Zex, isto está muito fixe. Opa, já anda aqui o porco outra vez. LOL, o porco não é todo maluco Zex. Ah, estou embora pá! Olha agora, tenho que estar a lábaco contigo, ok. Vou fazer aqui uma cena bem fixe agora Zex. Vou atirar lá para baixo. UIOIOI blank. Dentro da água. Isto está com qualquer coisa Zex. Mas tem umas casas aqui também? Pois tem. É sempre para lá por cima. Andá aqui a piscina. Piscinazinha. Está muito fixe, digo já. Muito louco. Agora, eu gostava de ir para a minha área, Zex. Onde é que é a minha área? Para aqui! Para ali, portanto. Aqui não vejo nada. Tenho a não assaltar, Zex. Acontece para algum desastre depois. Não, já te aleijaste, não é? É sim, Martínez. Estou... Só seguís o rio, Zex. Só seguís o rio. É, já estou na minha área. É sim, senhora, Zex. Curto! Curto, Zex. Curto, Zex. Curto. Curto! inspirá-lo. Bem. Bem. Isto é o material que eu tenho que ter. Supostamente é ser isto o material que eu preciso. Pois, pois Matinhos, pois. Bem, preciso apanhar rocha então. Olha aquela árvore ali gigante. Curtam. E agora não é que eu vou a rocha, Zé? Tem que ir aqui a um sítio a rocha, não é? Pá, queria ver se abanhava para aqui alguma rocha. Mas isto deve ser complicado, não é? É muito bom. Ainda tens de vou dar uma coisa. Por favor, eu tenho aqui uma amostra. Ah! 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 Ah, qual é? . 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 E aí Toma em chupar, não preciso de madeira, carasso Estão indo a desaguar comigo? Woodwall Mas não tenho madeira Tenho dirt, mood, madeira Tenho aqui madeiras, estou a brincar Não tenho nada Está cheio Está cheio Olha aqui What? O que é aquilo Zé? Ah os gajos que queimam Pega na cena Os gajos que queimam Zé Está fixe Os gajos que queimam tipo Quando estão a apanhar com a cena Estão a ver? Está fixe Eu preciso ir fazer madeira Zé Antes de mais Eu preciso ir fazer madeira Zé Eu preciso ir fazer madeira Zé Antes de mais Apanha aqui Para saber até onde é que está a minha área Zé Acho que para aqui não é minha área É É É minha área aqui Então bora Ou melhor Não tem nada Vou pedir uma A apanha aqui madeira Eu pego aqui madeira Empanha aqui madeira Estão a andar? Não dá? Então, vamos ver Wtf Pronto, Matinas Ah, ta bem, ta certo Tá certo então Apanhar aqui estas madeiras O gajo pois diz que eu não tenho nada para fazer Apanhar aqui Agora deve dar Vamos chegar ao contrário Wtf Ah, eu não estou travado com isto Como é que eu removo isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto é as chinas que eu preciso Construir, é? O que é isto? Olha que as rochas, daqui é muita O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Como é que eu tiro isto do meu inventário? WTF meu? Como é que eu tiro isto daqui agora Zé? Tipo, podes dizer assim? Não? Ai, como é que eu dropo isto daqui Zé? Isto é bem desquizito. Bem pessoal, ficam por aqui. Espero que tenham gostado desse videozinho. E pronto, fora das produtos e tchau, tchau! Tchau, tchau!